Beleza, por inói, vamos de música, porque aqui é assim, é muita moda e pouca conversa. Quem tiver mulher bonita está com tudo na mão A mulher sendo bonita está valendo um milhão Quem não gosta de mulher não gosta do que é pão Por uma mulher bonita é que eu sinto paixão Se mulher fosse cadeia eu vivia na prisão Nos braços de uma mulher aonde que eu acho bom Pra carregar as mulheres eu já comprei um carrão Se mulher pede carota para até de contramão Eu sou um homem feliz, tenho tudo o que quiser Tenho saúde e dinheiro, sou querido das mulheres A mulher sendo bonita conquista meu coração Gasta e beba a noite inteira pra curar minha paixão Zé Lito e Zilamar aqui no programa Sertão e Festa Uma festa bonita, uma festa apaixonada E eu quero aproveitar, Zé Lito E quero falar com o nosso telespectador Você que toca viola, você que canta Pra você gravar uma música aí na sua casa Com seu celular deitado Deitado que eu falo na horizontal Você grava uma música e manda pra mim Bem gravadinha aquela que você... Porque tem uma música que a gente é melhor pra tocar, né? Tá mais acostumado, né? Mais afinado Grava aquela musiquinha bem afinadinha E manda pra mim aqui no Sertão e Festa No meu zap, 999-717610 E nós vamos colocar você em evidência aqui no Sertão e Festa E você vai passar pros seus amigos Pra todo o Brasil, onde é que você tiver um amigo Que você fala, ó, tô cantando no Sertão e Festa Lá com Arimate, ó o modão aí É isso aí, Arimate Vamos mandar um abraço e falar do show de vocês Vocês vão gravar um programa do meu amigo Matarazza, né? É, dia 21 de julho Nós estaremos lá em Conceição das Alagoas Gravando o programa da Águia Music E Pedágio Brasil, da gravadora Pedágio Brasil Lá com o nosso amigo Matarazza Lá no Clube Arco-Íris em Conceição das Alagoas Vai estar com a gente lá Alain Ribeiro e Norbertinho Vai estar também Pião Mineiro e Maroninho Olha Vai ser uma caravana de... Só coisa boa, hein, rapaz De 10 a 12 duplas vão gravar lá Sabe se Deus quiser E Zé Lito e Zilomar E Zé Lito e Zilomar Estão todos juntos lá Esse não pode esquecer, não, hein? Esse aqui, né? Esse aí não é de casa já, não Esse aqui é de casa, Zé Lito e Zilomar é de casa Então vamos que moda Mais um modão pra vocês com eles Zé Lito e Zilomar